Antes de iniciar o meu pronunciamento, eu quero aqui fazer menção ao trabalho e a ação rápida da nossa presidenta Dilma Rousseff com relação à Operação Porto Seguro, que veio no sentido de combater a corrupção e é um dos grandes problemas que nós temos no nosso Brasil, não só no governo federal, mas em alguns governos estaduais e alguns governos municipais, mas sobretudo em algumas empresas do governo federal e alguns ministérios e a nossa presidenta tomou providência imediatamente, exonerando as pessoas que provavelmente têm indícios de envolvimento em algum ato de corrupção. Então fica aqui o nosso registro, o registro do PDT, de que nós estamos satisfeitos com a atuação imediata da nossa presidenta Dilma, sempre combatendo a corrupção, que é um dos grandes e graves problemas que nós temos no nosso Brasil. Senhor presidente, na semana passada, nós aprovamos na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária o projeto de lei da Câmara nº 90, de 2012, do qual fui relator estabelecendo o prazo de dois anos contados do requerimento do detentor da posse para que a União se manifeste sobre a regularização de imóveis na faixa de fronteira. Se isso não acontecer nesse período, a regularização da propriedade será imediata. Essa medida tem como objetivo agilizar a regularização de terras em faixa de fronteira, uma vez que, pelas regras atuais, isto é quase impossível. Atualmente, o país tem milhares de pedidos de regularização protocolados junto ao INCRA que não conseguem dar conta da demanda que existe em todo o nosso país. Por falta de estrutura e acúmulo de processos, o INCRA não expede o título dessas áreas e, consequentemente, os que estão na posse não têm o documento da sua terra e, por isso, não podem acessar crédito e os programas governamentais de incentivo à produção agrícola. Entendo que não há outra forma de resolver esse grave problema fundiário que, por incapacidade burocrática, lança milhares de produtores rurais numa situação de limbo fundiário no qual as negociações e sucessões, assim como a produção agrícola, ficam totalmente perjudicadas. Os títulos de propriedades situadas na faixa de fronteira, que compreendem 150 quilômetros a partir da linha de fronteira do Brasil com países limítrofes, são, até hoje, considerados irregulares e, em consequência, nulos, o que deixa milhares de proprietários e produtores rurais em situação de insegurança jurídica. Trata-se de um problema que se arrasta por décadas sem uma solução definitiva. O Brasil tem uma faixa de fronteira de 15.719 quilômetros, que corresponde 27% do território brasileiro. Nela estão situados 588 municípios, 11 estados, onde vivem cerca de 10 milhões de cidadãos fronteriços. O estado de Rondônia tem, na área de fronteira, abrangendo 27 dos seus 52 municípios. Durante vários anos, o procedimento de regularização ficou paralisado, até que o Governo Federal retomou a questão em 1999, fixando as condições para regularização na Lei nº 9.871, de 1999, dando prazo para que os proprietários se habilitassem. Depois de várias postergações, o prazo final para que os proprietários requeressem a ratificação foi fixado em 31 de dezembro de 2003. Contudo, os procedimentos necessários por parte do INCRA não foram realizados, o que significa que até agora a situação permanece na mesma coisa. O INCRA desconhece, inclusive, o número de propriedades a serem regularizadas ao longo de toda a fronteira brasileira. Para que haja a regularização de terras na União em faixa de fronteira, é necessário o assentimento da Secretaria do Patrimônio da União e do Conselho de Defesa Nacional. Esse projeto, que aprovamos na Comissão da Agricultura, vem para agilizar essa situação, beneficiando milhares de proprietários rurais em todo o Brasil, em especial os proprietários no Estado de Rondônia, que possuem suas propriedades em faixa de fronteira. Esses agricultores vivem em um permanente clima de insegurança jurídica, pois não possuem o registro do imóvel e, por conta disso, não podem sequer fazer um financiamento para incrementar a sua produção agrícola. O projeto foi aprovado por unanimidade da Comissão da Agricultura e agora deverá ser apreciado nas Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional e de Constituição, Justiça e Cidadania, onde terá decisão terminativa. Entendo que as medidas previstas nesse projeto são necessárias e faço o apelo aos nobres senadores dessas duas comissões que deem uma atenção especial a esse projeto e votem pela agilidade na regularização das terras de faixa de fronteira em todo o nosso país. Em Rondônia, a última regularização de imóveis em faixa de fronteira ocorreu em fevereiro desse ano, quando 40 títulos de terra foram entregues por meio do programa Terra Legal a proprietários rurais de São Francisco do Guaporé. O município fica na fronteira com a Bolívia e é o quinto maior produtor do Estado em território. Sua economia é basicamente oriunda do meio rural. Esta foi a primeira vez que um programa de regularização fundiária entregou títulos na faixa de fronteira em nosso estado de Rondônia. Foi a primeira e a última, pois de fevereiro para cá não tivemos mais notícias de entrega de título em faixa de fronteira no estado de Rondônia. Temos a esperança de que o programa Terra Legal avance. Aliás, ele tem avançado muito, mas os próprios técnicos do governo admitem que na faixa de fronteira o processo de titulação é muito mais trabalhoso e demorado. O mais importante é que a população que habita a faixa de fronteira saiba que todos aqueles que estiverem de acordo com a lei de regulação fundiária serão titulados e, nesse sentido, o projeto de lei que relatamos garantir os direitos, tanto dos proprietários quanto da União. Só serão ratificados os processos que estiverem dentro da legalidade, onde não haja mais dúvidas com relação à titularidade da terra, pois hoje nem esse processo está avançado. A questão fundiária na Amazônia é problemática e precisa de medidas corretivas com urgência. A situação nos acampamentos e assentamentos rurais na região é ainda mais preocupante do que as faixas de fronteiras. E, para tratar desse assunto, vamos realizar uma audiência pública da Comissão de Agricultura no próximo dia 30, sexta-feira, no município de Presidente Médici, em Rondônia. A audiência pública será no auditório do Centro Cultural de Presidente Médici. Vamos debater a situação dos acampamentos e assentamentos rurais que aguardam regularização para fins de reforma agrária no estado de Rondônia. Vamos debater a situação dos acampamentos com as pessoas que têm um envolvimento direto com os assentamentos e acampamentos. A audiência contará com a participação de representantes do INCRA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, da SEAGRE e do MST. Os representantes de setores organizados da sociedade, previamente inscritos, poderão se manifestar sobre o tema na hora da audiência. A audiência pública terá transmissão ao vivo pela TV Senado e pela Rádio Senado, com a possibilidade de interação pelas redes sociais do Senado, pelo Alô Senado, pelo 0800-612211 ou pelo Twitter, arroba alocenado. Senhor Presidente, na última sexta-feira recebemos da Comissão da Agricultura o ministro da Pesca, o senador Marcelo Crivella, juntamente com sua equipe técnica, que detalhou a aplicação do Plano Safra da Pesca e Aquicultura. O ministro destacou que o Plano Safra procura incluir os agricultores familiar na produção de peixe, o que já ocorre em muitos lugares do país. A estratégia é transformar a aquicultura à segunda atividade de todo produtor familiar, diversificando sua produção e agregando valor com investimentos em toda a cadeia produtiva, desde a produção dos alivinos até a industrialização do pescado, bem como sua distribuição e também comercialização. Meus cumprimentos ao ministro da Pesca, Marcelo Crivella, que faz um excelente trabalho à frente desse Ministério. Também um cumprimento especial ao nosso governador Confúcio Moura, que também tem um programa muito importante no Estado de Rondônia, alinhado ao programa do Ministério da Pesca, que vem desenvolvendo a produção do pescado no Estado de Rondônia. Rondônia cresce aceleradamente a produção de pescado do nosso Estado e isso se deve à atuação do governo do Estado. Através de uma determinação direta do governador Confúcio Moura, a nossa Secretaria da Agricultura tem feito um trabalho importante junto com a Emater, junto com a Embrapa também e caminhamos realmente em passos largos para que possamos ter Rondônia como o maior produtor de pescado do nosso país. Com prazer, concedo a palavra ao nobre senador Valdir Raup. Vossa Excelência, senador Assir Gurgas, aborda um assunto muito, muito interessante e tenho certeza que esse projeto que a Vossa Excelência relatou na Comissão de Agricultura do Senado Federal vai contribuir cada vez mais para o aperfeiçoamento das nossas leis para a regularização fundiária, não só em Rondônia, como em todo o Brasil. Nós já temos hoje alguns mecanismos importantes, o INCRA nas áreas de assentamentos, tudo bem que ainda temos proprietários em Rondônia há 30 anos sem receber o título da terra, que foram assentados pelo INCRA legalmente, mas não tem ainda o documento da terra. Quando veio o Terra Legal, criado dentro do governo Lula, veio também auxiliar naquelas questões de auto-assentamento que as pessoas foram ocupando as áreas sem que o INCRA tivesse condições de ter distribuído e essas terras hoje também estão tendo condições de ser regularizadas. Mas está muito lento ainda. É verdade, vocês têm razão, eu entendo que ainda falta estrutura. Não tem viaturas, não tem pessoal, não tem dinheiro. A grande reclamação é o orçamento do INCRA, é o orçamento do Terra Legal. Então, é preciso que o governo, tanto o MDA, Ministério do Desenvolvimento da Reforma Agrária, quanto o INCRA, o Terra Legal, todos estão imbuídos nesse propósito de regularizar as propriedades em todo o Brasil. Mas eu vejo que ainda falta muito para poder acelerar esse processo. Nós temos em Rondônia, seguramente, umas 60 mil propriedades. A informação que eu tenho é que é por aí. Então, é de 60 mil propriedades, pequenas, médias e grande, a grande maioria pequenas, sem a titularização, sem a regularização. Como é que eles vão tirar uma licença ambiental? Como é que eles vão conseguir um financiamento no Banco da Amazônia, no Banco do Brasil, para poder incrementar a sua produção? Não tem como, não tem documento da Terra. Então, o documento é a base de tudo. Então, o assinamento está certo quando reforça, neste momento, a necessidade de dar celeridade a esse processo de regularização em Rondônia. Pode contar comigo. Recentemente, nós convidamos o presidente do INCRA para ir a Rondônia. Ele esteve em Machadinho do Oeste, que é uma região crítica, toda aquela região de Machadinho. Depois esteve, no mesmo dia e à tarde, em Buritis, que é outra região crítica também, e tinha lá milhares de pessoas ansiosas para ter. Foi distribuído, naquele momento, foi entregue alguns títulos já, simbolicamente, e alguns ônibus já preparados com a equipe para ficar percorrendo a área rural, fazendo o cadastramento para poder regularizar. Mas pode contar comigo, e nós já há muito tempo, batendo na tribuna do Senado, nas comissões, essa preocupação com o incremento maior, com o investimento maior do governo federal e a parceria também, como vai ser estendido, com o governo do Estado, com as prefeituras, com os escritórios da EMATER. Eu acho que esses órgãos todos envolvidos poderiam acelerar um pouco mais esse processo. Sozinho, eu acho muito difícil, tanto o MDA quanto o INCRA, resolver esse problema. Se não houver um engajamento, um convênio, uma parceria com os governos estaduais e até com os governos municipais. Parabéns à Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Raup. Nós temos nos utilizados na nossa Comissão de Agricultura para acompanhar todo o trabalho do Ministério do Desenvolvimento Agrário com relação à regularização fundiária. Vossa Excelência tem acompanhado junto conosco, tem debatido junto conosco, não só aqui em Brasília, mas quando estendemos a nossa comissão no Estado de Rondônia para debater esse assunto, que é da maior importância. Portanto, muito obrigado pelo seu aparte e pelo seu trabalho junto conosco na Comissão de Agricultura, sempre, mas principalmente com relação à regularização fundiária dos nossos proprietários, do Brasil inteiro, evidentemente, mas em especial do nosso Estado de Rondônia. Para concluir, senhor presidente, quero cumprimentar os nossos amigos de Cacoal, toda a população, parabenizá-los pelo seu 35º aniversário de emancipação política. Cacoal é uma cidade pujante, crescendo sempre, desenvolvendo, tem uma importância muito grande na economia do Estado de Rondônia e hoje completa 35 anos de emancipação política. Portanto, meus cumprimentos a toda a população de Cacoal, onde hoje estão de festa, comemorando essa data tão importante. Eram essas minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente.